Eu volto aqui em Cascais, Lisboa, em Portugal. Então eu vim de Lisboa para Cascais, aqui em Portugal. Cascais, pessoal, olha esse dia como está lindo. Ali vários portugueses conversando bastante em português, nada de inglês, só português. São pedras, vocês podem ver, são pedras e uma praia. No Brasil nós temos essas praias lindíssimas, Amaragogi, coisa maravilhosa. Você tem lá várias praias lindas e que é o turismo, você leva o turismo para cá. Tanto que isso aqui é uma parada dos passeios, só para vocês entenderem, aqui é uma parada de passeio. E aí o pessoal vem aqui, quer tirar foto. Bora lá, bora. Olha que sensação gostosa que você tem aqui de Sintra. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há sete anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o clube do Clubinho, que é o clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581. Falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Olha que lindo, pessoal, essa vista. Vou tirar umas fotinhas para vocês verem também. Mas olha que coisa linda. Olha os turistas brasileiros ali, tirando fotos, várias fotos. pontos, hotel Bata, hotel Bata, hotel Bata, vamos ver o certo. Hotel, hotel Baya, né? É baita não, é Baya. Pronto, dei um zoom para a gente poder saber. Ó, uma portuguesa passando ali. nós vamos dar uma voltinha, temos uma hora aqui tá vendo? e aí eu vou mostrando pra vocês aqui agora comigo, Cascais bora lá? vamos lá meu povo vamos lá pessoal esse moletom da Mama Shelter eu achei lindíssimo quer ver? eu vou mandar pro meu DJ Mama Shelter, agora olha aqui o design da boa, olha aqui coraçãozinho Mama Shelter olha que bonito o moletom barato e bonito paguei na promoção 20 euros promoção 20 euros, ou seja 110, 115 reais um moletom desse, com capuz olha que bonito na promoção hoje Black Friday tá vendo? um luxo aí ó vou tentar apagar com pontos né, vamos ver se pessoal, olha o cachorrinho bonitinho, o clima tá gelado aqui pessoal tá bem gelado, frio né, ó ó pessoal, as ruas de Cascais aqui é um centrinho, como se fosse calçadão olha que bonito olha que bonitinho aqui eu acho que é melhor que Lisboa, viu gostei mais daquilo que Lisboa, pessoal olha que bonito ó, gostei mais daquilo que Lisboa, viu tem um hotel aqui ó em Cascais coisa é certa, tá são 10 horas de voo eu acho que a experiência que eu tô tendo é assim é muito pouco tempo né, pra você fazer as coisas quando você tiver faltando dinheiro precisar de algum dinheirinho esses caixas aqui, ATMs tá vendo aqui ó os ATMs eles falam em português também tem inglês, português e tal e aí você pode sacar do cartão de crédito ou do cartão de débito tá vendo aqui ó Maestro, débito, crédito Cirrus, tá vendo ó Visa, Visa Pay, Electron Visa, Electro, débito Union Pay no Brasil nós não temos América Express JCB que fechou no Brasil tá com a Caixa e o pessoal ó restaurantes ó farmácia então bem legal faltou um dinheirinho você tem como como pegar nas caixas eletrônicas tá bom ó que bonitinho tem essa rua essa rua aqui ó o pessoal tá cheio de gente aqui ó usando aqui os centros aqui ó é um centrinho ó olha ó é um bico ó lojinhas aqui Neide ó as lojinhas aqui ó tá cheio de gente comprando ó vai comprar vai comprar ó Neide Black Friday aproveite ó eu e a Neide gostamos de gastar e comprar nós somos ariano nunca fala de pariano não coloca foca pariano ó Neide 10 euros 10 euros Neide ó roupinha bonitinha pra você que você gosta ó só pessoal Santa Casa de Misericórdia de Cascais, ó. Pessoal, olha o banheiro que legal aqui. Tô na casa de café, salgadinhos. Olha que escada bonita. Olha, pessoal. Ui, olha que coisa bonita, né? Bonita, né? Olha que bonita. Olha que linda, gente. Essa loja, olha que linda. Loja de conservas. Olha isso. Olha, uma portuguesa. A gente fala quase igual, né? Nós falamos quase igual. E Portugal? Olha que bonito. Ai, que bonitinho, né? Eu quero um cafezinho. Um cafezinho expresso pra mim, por favor. Só o cafezinho? É o cafezinho, por enquanto. Nós falamos quase igual, né? Olha lá, a casa... O cafezinho não há, pois não. É um cafezinho. Tênis, café? É só expresso. Expresso. Pessoal, aqui tem muito brasileiro, aqui, né? Nessa região que eu tô de Cascais. E aí eu fui atendido pra uma brasileira, lá de Salvador. E ela não gosta que fala que ela é brasileira, não. Você tem que ver a cara dela, que ela fez pra mim. Que horror. Quando eu falei que eu ia filmar, que vão mostrar a loja deles, pra poder trazer o brasileiro pra conhecer. Nossa, ela fez uma cara feia, que ia mostrar a cara dela, que ia filmar ela. Você não tem noção, os portugueses... Não, você viu a portuguesa falando, olha, o mundo não sei do que e tal, tal, tal. É cada coisa estranha, né? Vamos aqui na Boca do Inferno. Aqui é conhecido como Boca do Inferno devido às ondas do mar virem bater aqui e fazer E aí fica esse auê, esse fundo, né? Esse som, parecendo que é um inferno. Então dizem as línguas aqui que é isso, tá? As más línguas falam que o inferno é devido a esse... Essa situação aí, desse barulho que faz as ondas à noite. O pessoal fica até com medo, né? E aí, mas eu acho que isso é mais turístico, mais uma coisa... Sabe, folclore, né? Pra poder ganhar dinheiro e trazer o pessoal pra cá. Porque são pedras, vocês podem ver, são pedras e uma praia, né? No Brasil nós temos essas praias lindíssimas. É uma aragogi, coisa maravilhosa, né? Você tem lá várias praias lindas e que é o turismo, né? Você leva o turismo pra cá. Tanto que isso aqui é uma parada dos passeios, tá? Só pra vocês entenderem, aqui é uma parada de passeio. E aí o pessoal vem aqui, quer tirar foto. Então eu vejo que mais que não tem nada a ver isso daí, Isso aqui é mesmo realmente só uma coisa folclore Que fez com que as pessoas venham pra cá lá. Tá vendo? Um monte de tour. Então todo mundo quer vir pra cá pra poder fazer essas... É, postagens, fotos e tal. E a galera vem com tudo, né? Então o pessoal vem mesmo. Gente, tô aqui em Sintra tomando um cafezinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a xícara. Pra vocês verem que legal, ó. De ouro café. Aqui em Sintra. E esse é o pastelzinho de nata, de Belém. Eles falam que o nosso do Brasil não é tão bom quanto o deles. E eu acabei com uma delícia. Mas eu gosto de pastel de Belém quentinho, né? Mas ele falou assim, eu esquento pra você falar não, não. Uma gostosura. Café bom, viu? Ó. Hum! Uma delícia, tá? Café maravilhoso. Café bom. Pena que não tem a cápsula de café. Ó. Legal, né? Show. E aí nós vamos continuar a nossa saga aqui. Toda a história, né? Bora lá. Bora. Olha que sensação gostosa que você tem aqui de Sintra. Muito gostoso, pessoal. Aqui é 20 minutinhos a parada. Aí eu fui no banheiro, só que tudo é pago, tá? Os banheiros eles cobram. Então eles acabam cobrando... Se você não consumir, você tem que pagar o banheiro à parte. E aí se você consumir alguma coisa, eles te dão um ticket desse. Que aí você não precisa pagar, tá? É muita coisa pra explorar ainda, né? Vocês podem ver, ó. E sabe o que eu não sabia, pessoal? Que Portugal tem apenas 11 milhões de habitantes, toda Portugal. Ou seja, é menor que São Paulo, né? Olha que coisa, né? Então assim... São Paulo é maior que Portugal, pra vocês terem ideia. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto